É o segundo ano, então nós somos um agrícola agrícola em upstart. Na terra, no ano passado, nós começamos com a terra, preparamos para o teio, saímos e ao longo do oeste. Porto Alegre é uma cidade privilegiada, não é? Porque tem zona rural. Eu acho super importante, porque quanto menos o alimento seja transportado, melhor para os consumidores, não é? Enfim, tu adquire um alimento mais fresco. A gente trabalha há 26 anos com orgânicos, a gente planta verduras e legumes orgânicos. A gente tem mais ou menos umas 40 variedades de produtos. Alface, rúcula, brócolis, cenoura, beterraba, cebolinha, chicória. O cordão verde nos remete principalmente à retomada dos nossos territórios, a retomar, por exemplo, princípios ancestrais de relação com a natureza. O cordão verde nos remete principalmente à retomada dos nossos territórios. O cordão verde nos remete principalmente à retomada dos nossos territórios. O cordão verde nos remete principalmente à retomada dos nossos territórios. A retomada dos nossos territórios. O cordão verde nos remete principalmente à retomada dos nossos territórios. O que é o que é o que é?